Bem, vou dar uma paradinha aqui rápida para te responder que eu tô gravando as aulas do curso que vai ser lançado. A questão do poleiro de cano e de PVC é porque ele não tem nenhuma resistência ao atrito. O que é que acontece? A ave para se manter firme, ela precisa fazer muita força para conseguir se agarrar porque aquela superfície ali desliza tanto o plástico do PVC como o metal e esse esforço, essa sobrecarga de esforço que essa ave precisa fazer ao longo dos anos acaba dando inflamações graves na articulação. Para quem tem parente de vocês ou idosos que tem problema nas articulações, sabe o quanto isso é dolorido. Algumas aves ficam em estado tão grave que não conseguem mais empolerar e vivem a base de medicação, anti-inflamatório e analgésico. É muito complicado, é um quadro muito dolorido, muito triste e é provocado pelo uso do poleiro errado, tanto de diâmetro errado, que também dá outros tipos de problema, que o tempo aqui é curto, mas assim, é muito prejudicial usar tanto metal como plástico, tem que ser madeira.